Tropas, eu vim passar aqui no começo pra mostrar esse print aí pra vocês que tá aí na tela, tá ligado? É, que deu um erro no gravador, tá? Eu gravei meio errado a primeira parte, mas tá o print aí certinho. Oi, eu sou o Goku! Eu ensinando o vídeo normalmente, mas tem um print. Valeu, deixa o like, compartilha aí, tá, tropa? Ficou oi. Olá, rapaziada, gente, eu falo com vocês, é o Lash. Tropas, eu vou trazer um vídeo muito esperado, entre aspas, tá ligado? Porque como a Piaças Matigaga já tá aí na descrição, mas na descrição não. Na Thumb, tá ligado? Como a Piaças Matigaga, coisa simples, rápido, tá ligado? Pra vocês que não sabem, tipo, pra quem quer, não quer baixar mapeamento, corre risco, pensa que o mapeamento vai deixar alguma coisa. Eu vou ensinar pra vocês próprio, mapear a Piaças Matigaga, né? Bora lá, tropinha. Já vou colocar aqui em... Em controle, vem, personalizar HUD. Tropa, já arruma teu HUD, tá ligado? Arruma seu HUD normalmente, já coloca teu transparência, ó. Mostrar meu HUD pra vocês, tua transparência total. Deixa eu ver aqui. Aí tá o HUD do homem, transparência, pá tudinho. E bora lá, ó, tropa. Peguei esse SmartGag aqui, esse SmartGag tá aí na descrição. Ele é um giga, tá? Ele é um pouquinho pesado, entre aspas. Ele só tem um giga mesmo. Eu desinstalei o Free Fire antigo e coloquei o novo. Vou deixar o Free Fire também pra quem quiser. Tropa, é o simples, tá ligado? A tecla... Vou começar pela tecla aqui de trocar arma. Clicou com o botão esquerdo do teu mouse, na tela. Vem cá, clicou na tecla 1. Ou a tecla que tu troca... Você troca, tá ligado? A arma, a primeira arma. Eu vou mapear aqui normalmente, ó. Tecla 2, onde eu troco. E tecla 3. Clica de novo, tecla R pra recarregar. Ó, aqui você recarrega. Ah, pra loot já, eu coloco o E na minha, tá? Eu coloco só aqui. Ou vem cá e coloco o T, bem raro. Tipo, troco, deixa bem assim, às vezes, olha. Eu vou deixar assim pra vocês, que... Pra primeira e a segunda. Pra correr, eu corro no Ctrl. Fila Kit Q. Gelo 4. Depois vou botar de mirar. Pra pegar o negocinho B. Alt pra ocupar o negocinho. C pra agachar. Expect pra pular. E Z pra deitar, né? E F aqui, ó. Só pra ter a paradinha mais rápida. E bora lá, troco. O de atirar vai tá aqui. Você clicou, ele vai aparecer, ó. Na hora. Deixa ele aqui. Vai ter o WSD, que você precisa, né, irmão? Coloca ele lá no canto. Voltou aqui. E esse daqui, firmar. Clicou. Vai pro meio. Aí eu vou ensinar vocês também a configurar ele daqui, tá, troco? Que é a parte que você solta a mira, suspende. No X, 0,90. No Y, 0,50, tá ligado? Aqui eu não mexo, deixo tudo falso. Esse daqui, True. É necessário colocar esse True, tá? Não é tipo, ah, minha sense. Não. Esse daqui é necessário você colocar True. O Q, você vai deixar a sua tecla, seu mouse em cima. Clicou uma vez com o mouse, clicou o Tab. Mas dá pra você mexer na primeira lock, tá ligado? O meu coloca o 9, que é o que eu suspeito é o Tab. Você tem que achar a sua tecla, tá ligado? Você clica aqui. Vou mostrar pra vocês. Clicou. Clicou na letra, tipo, H. Veio o K, clicou com o botão direito em H. Vai abrir, True. Vai tá aqui, ó. Aqui você suspende, que é a Qzinha. Eu vou tirar aqui. Tirei o H. E bora voltar lá pra dentro. O range padrão vem 95. E o que eu uso é 95, tá? Padrãozinho vem 95. Você pode mudar. Você pode colocar, tipo, 0,0. E vir cá no final e colocar 1. Talvez também é muito bom. Essa questão, True. O meu eu deixo 95 padrãozinho. O Drone Loop. Eu, na minha opinião, eu uso false. Você pode usar True. True também é muito bom. Pra quem gosta, tipo, fazer teste de Sense. O único que eu deixo True aqui é esse da tropa. Mas isso daqui tudo é necessário. Não coloca desse True. Só coloca esse. Esse daqui você também pode testar em True. Da sua Sense, tipo, se ficar muito bom. O meu eu deixo false. Esses dois não vem 0, tá? O padrão deles é 1. Os dois aqui, o padrão é 1. Você pode mexer e testar de Sense também. O meu eu deixo 2. Mas o padrão é 1, tá, tropa? Quem quiser colocar uma 6 padrão, coloca 1 pra testar. E vai testando assim. Esse daqui, tropa. É pra deixar 360. Já vou pular pra essa parte. 360. Não coloca. Só se você quiser jogar True em 60, é óbvio. E essa parte aqui, eu coloco True. Pra ficar sempre mais retinho, ó. Essas paradas. Passa a minha Sense pra vocês. 5, 2. Botou aqui pra baixo. Ó. 6, 2, 1, 11. 6, 2, 1, aqui, ó. Esse é a Sense do Home. É pra vocês. Agora que você configura essa parte, a gente vai configurar isso e essa parte aqui. Só que eu vou configurar essa parte primeiro, pra quem é muito curioso. Veio o cara, clicou uma tecla qualquer, tipo, o cara. Clique em cá. Abriu dele, botou o direito do mouse. Veio aqui, já coloca, já coloca True. Na Qzinha, clicou com o botão esquerdo do mouse. Clicou Tab, abriu. Aqui eu vou só colocar menos 2. E aqui eu configuro da minha forma, né? Eu coloco 2. Aqui você pode colocar 1 ou 0. Você que sabe do seu jeito. Deu salvar. E apareceu. Pronto. Simples, rápido e fácil. Pra quem não sabe, acabei de ensinar aí. Agora, bora pro botão de atirar, né, mano? Porque, pô, é o mais bravo, o necessário. O meu, eu coloco o True. True aqui. E um 2. Só o básico. Eu deixo em cima da tropa, pra puxar. Pra ficar mais gostosinho, a Sense. É isso, tropa. Como configurar seu Smart, tá ligado? Pra quem tem um bagunzete de mexer com o olho. Aqui, ó. Achei o olhozinho. O meu, eu coloco o V. Aí você decide. Esse é o vídeo de como a peça é o Smart. Sense. Ah, e é com você, tá ligado? Tipo, Sense é com você. Não é... Pô, eu tenho que achar só Sense. Você tem que achar só Sense. Tem os macetezinhos básicos, tá ligado? Do Smart Gaga. Que é o seguinte, ó. Você veio cá. Definições. Vai estar aqui... É... Idioma. De entrada. E o ponteiro, né? O meu, eu deixo aqui, ó. Acabou. 1, 2, 3. Ou deixou no gris. Só que eu deixo mais ou menos aqui. Deixei. Mexi na Sense aqui padrão. Mexi na Sense do jogo. Mexi na Sense do mouse, que também é muito necessário. E é isso. Bora lá pra licinamento, tropa. Já volto. E é isso, tropa. Vou usar aqui pra vocês, ó. Configuração toda pegando. Sensizinha como em dia. Sense do homem como imparável. Configuração, ó. Por certinho. Nada faltando, ó. Opa. Espera que eu... Daqui tá um pouquinho sim. Que eu já ganhei até a revisão. Então é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa aí, manda nos comentários. Tá ali, ó. Que eu tenho trazendo um próximo. Se eu vou fazer um próximozinho. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Pra que aquele amigo quer configurar o próprio Smart Gaga. Valeu. Valeu.